Ah, e depois saindo da fazenda, você foi pra ilha, né? Porra. Caralho. Caralho, pelo que você falou, foi... Foi da hora. Foi incrível. Eu gritava, Jojo, saudade, todo dia. Sério? Acordava, olhava pro Pyong e pedia pela Jojo e cartou louco de novo. Foi foda. É, essa daí foi... Ah, mas o Pyong é mal... Mano, peraí. Quando eu fui no seu programa, que foi o décimo, você já tava falando, Caralho, eu vou ficar sem gravar porque eu vou pra um novo reality show aí que a Record tá fazendo. Eu não tinha ainda? Não, você tava... Já sabia que você ia aí. Ah, foi, foi. E aí, você... Como que era esse reality show ali? Ele fez mais sucesso antes de começar do que rolando, né? Qual que é a mecânica? Era um... Eu fiquei um mês lá, não entendi direito a mecânica, mas era mais ou menos assim. Eram 13 pessoas lá, 13 participantes, ficavam numa casa, na praia, lá numa ilha. E aí, toda semana, tinha prova de grupo, né? Os grupos sempre mudavam. E aí, tinha um chefe de um grupo, um chefe do outro, tinha as provas lá de equipe. O grupo que perdia... O grupo que ganhava, o chefe dele mandava alguém direto e a casa voltava pra outra ir pra prova. Duas pessoas iam pra prova, não tinha público. Isso que eu não tinha interferência do público. Era tudo gravado. E aí, o... Desse daí, quem perdia, era eliminado. Só que a eliminação era... Você ia pra uma caverna. E nessa caverna, que eu morei 25 dias... Como assim, mano? Piong me mandou embora na segunda semana de programa. Piong? Piong é arquiteto, filho. Do nada. Feijãozinho. Porque eu saí da fazenda, tipo, lá eu fui jogador, não sei o que. Aí, manipulador, sem coração, não sei o que. Eu falei, com essa pernência, eu nem ia. Tipo, aí eu falei, ah, da hora. É outro estilo de jogo, tem prova, tem desafio, não sei o que. Caxezinho bom pra ficar um mês. Mais que a fazenda que eu fiquei três. Pô, vai ser uma grana da hora, vamos lá. Vamos, um meizinho. É, pandemia, não. Eu tava conseguindo gravar um monte de coisa, eu falei, vamos. E aí, o... O que eu tava falando, não? Do Piong te mandou embora, pra caverna. É, aí nessa eu entrei, tipo, muito de boa. Falei, ah, deixando o jogo rolar, tal. Mano, do nada, eu dormi, assim, uma noite, Coreia, acordou com feijão, que eu não sei quando eu vi, eu tomei seis votos na cara. Eu falei, caralho. Vai. Tipo, valer esse que eu vou posicionar, que era o meu fechamento e o voto na minha. Falei, cara, o que você fez? Ele, não, porque aqui os grupos, não sei o que, você vai aniquilar um puro. Ele tava jogando o Hora, assim, com a gente. E aí, nessa eu fui. Aí fui pra caverna, fiquei 25 dias lá. Foi o que mais ficou. E aí, eu dinei. Porra. Dentro da caverna, mano? Não, não, não. Não, não. Era meio psicodérico, assim. Eu fiz um negócio na prova. Com o dinei. Com o exílio. E aí, você ficava assistindo tudo. Então, tipo, você passava raiva duas vezes por estar lá. Tinha TV na caverna? Tinha TV pra você ver tudo que ia acontecer na casa. Vocês não sabiam o que ia ter essa caverna? Não. A gente via o que acontecia e a casa eu não sabia pra onde os eliminados iam. Nossa, você devia estar como? Segunda semana, foi eliminado, tá suave, ganhou o cachê. Tchau, falou. Você decumpriu mesmo. Não, eu sabia que ia ficar lá. Eu não sabia como que era. Tipo, eu não sabia que a gente ia assistir e tudo. Eu sabia que, tipo, eu tinha que ficar um mês. Mas eu falei, ah, de repente eu vou pro hotel, né? Fico com o celularzinho lá de boa, sem dar spoiler, só lendo as paradas. Aí eu cheguei, já o Dinei pra cima de mim, queria tretar comigo, começou a gritar blá 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 blá. Falei, caralho, deixa eu... Na caverna? Na caverna. Mas por quê, mano? E a Mirella, a gêmea lacração, porque eu dei um envelope lá pro Pyong. Aí ele, não, porque você foi traído, você acha tudo de moleque, não sei o que. Falei, Dinei, deixa eu explicar. Não, tem que explicar, não, que não sei o que, que eu sou mais velho daqui. Eu cheguei e falei, ah, demorou. Então, e aí nessa eu fiquei... Então não vai ter o que eu falar. É, e aí só fiquei na caverna. E o que você fazia na caverna? Porra nenhuma. Porra nenhuma. Você assistia, comentava. Aí a gente interferia no jogo também. Vinha uns poderes lá pra gente mexer no jogo. E os participantes lá sabiam que vocês estavam... A gente só assistia eles e eles não sabiam o que tinha acontecido com a gente. Aí depois já pro finalzinho a gente começou a interferir mais. Tipo, aí eu participei de uma prova. Ah, quem é casado vai deitar com a solteira. Esse poder não é meu não. Essa aí foi a galera que fez. Aí nesse daí eu fiz o Dinei, porra, quebrou o braço, a perna lá. Que isso, ele quebrou o braço e a perna? Não, era uma prova. Botou eu, o Dinei, num grupo. Eu tinha perdido as provas. Eu, o Dinei, a Mirella, da Gêmea Lacração, lá do Loma. Sim. E a Anny. Também nas provas era mais perdida que eu. O outro grupo era o Pyong, que ganhava tudo e mais as minas cabulosas. Aí eu tinha que passar e falei, ô Dinei, sobe aí nessa porra. Vamos ficar mais alto. Ele subiu numa charrete assim, tipo, isso aqui. E a gente levando a charrete e o Dinei lá. Cara, olha esses problemas. Do nada, assim, ele... O cara mandou o Dinei subir na charrete. Aí eu falei, sobe aí, porra, já tá feio pra nós. Já vamos perder, pelo menos vamos tentar ir mais rápido. Tá. Aí ele caiu em cima da mina, aí zoou o pescoço da mina, zoou o braço dele, zoou a perna dele. Cretado, mano. Aí essa cena é muito boa, ele voltando pra casa, assim, ele volta mancando com o braço e fachado, com a perna com coisa. E continuou lá, foi pra semifinal ainda. Ô, mano, mas... Ele voltou na repescagem ainda. Ah, tá, o que eu falei, não tava na caverna. Ô, mano, que bagulho de doido, mano. É, muito. O Dinei na caverna, colocar selfie, puto, puto, tudo mundo puto. Imagina um Dinei, cara, numa caverna. Se eu entrasse, tivesse um Dinei lá e eu falava, mano, dá uma breja pra nós aqui que nós fica aqui na caverna. Não, ele perdeu, ele chegou, ele não sabia fazer comida, né? Aí foi tentar fazer um frango, ele tipo, acho que não sabia temperar, fritar nada, ele jogou, o frango ficou duro, ele foi comer, perdeu o dente na caverna. Tipo, era nesse nível o programa. O que tá acontecendo, mano? O cara perdeu um dente, mano. O cara perdeu um dente. Mas esse programa foi top? Pra quem? Pra Anny foi, ganhou 500 mil. Quem? A Anny ganhou 500 mil, a Mirella ganhou 15, eram dois vencedores. Um era pelo público, de qualquer um que tivesse participado, e o outro era pelas provas lá, e foi pra final o Pyong e a Anny e a Anny ganhou. Graças a Deus. Ô, mas tem gente que... O Pyong tá em todos os reality shows, daqui a pouco ele tá no Round 6. Ele ganha, ele é tão noiado que ele ganha uma parada nessa aí. É, tá na cara dele o Round 6, né? O pessoal de lá. Será que dá uma próxima temporada? Aí, alô, chama o Pyong. Caralho, mano, ele tá em todos, mano. Tá em todos. Mas nesse, tipo assim, ele deu o ritmo do programa, assim. Ele era o protagonista da parada. Relações, jogo, prova. Mas por quê? Então ele é o cara de reality show, né, mano? Ele é um entertainment boy, né? É, um cria de reality. Eu acho que isso aí, você joga muito RPG, viado. Mano, eu se eu fosse pro reality show, eu não ia ficar fazendo estratégia. Eu só ia deixar rolar, mano. Eu ia falar, foda-se, vamos fazer um bagulho. Ah, ele contava feijão o dia inteiro. A pedra era feijão. Aí eu comecei a entender que ele tinha o milho, a pedra e o feijão. Aí tinha o feijão preto, o feijão branco e o outro feijão. Aí o feijão era um grupo, o milho era um mapa, o outro era não sei o que. E aí eu falei, caralho. E funcionava esse bagulho? Ah, ele foi pro final, né? Então funcionou. Não ganhou, né? Mas foi. Mas porque a Record foi foda, mano. Fizeram um marketing do caralho pra essa... E deu muita merda antes de começar a transmitir, já tava dando merda? É. Traiu! Não traiu! É, então. É. Perigoso, né? Esse negócio de reality aí, né? Mas aí eu não vi o episódio. Tinha um negócio da BL também lá, né? Tinha, pô. Esse cara é, pô, sensacional. Ele pareceu muito foda. Aí fechou o nosso grupo lá. Negão da BL, ele é mó da hora. A Naná era... A Naná que era do BBB? A vovó Naná? Não, pô. A Naná, a cantora. Que era a mulher do Rodriguinho. Naná? Naná da Marceno. Ela é a cantora também. Era eu, ela, o Negão da BL, o Dinei, a Mirella e a Anny e o Claudinho. Era o nosso grupo. Contra o Pyong. E a gente se fudia toda semana. Era toda semana, ele tentou fuder o Pyong e toda semana a gente se fudia. Aí saiu um por um. Ô, mano. Caralho. A asiática é muito inteligente, mano. Mano. É. Sei lá, você viu oito pessoas contra um cara, mano. E o cara foi tirando um... Ele foi perdendo a galera dele também, mas ele foi, tipo... O Negão da BL é muito firmeza, né? Ele é a gente boa pra caralho. Ele saiu... Eu saí e ele saiu uma semana depois. E ficou na caverna. Ficou na caverna também. Ele fez aniversário lá dentro, né? Fez aniversário no... Ele foi lá em cima? É, o Pyong jurou que ele não ia fazer lá em cima. Como é que foi essa história aí? Mano, a gente na sala, assim, trocando ideia de... Presta atenção nisso aí, mano. E aí a gente trocando ideia de aniversário, né? Porque na fazenda, quando fazia aniversário, a gente fazia bolo. Fazia o rolê lá. E aí o Negão, pô, vou fazer aniversário tal dia, né? Lembra que dia que era. Aí o Pyong passando, falou assim... Ah, tá, deixa eu fazer as contas. Ah, tá, esse dia você não vai estar aqui pra comemorar, que eu já vou ter te eliminado. A gente olhando assim, falou, caralho, duro, mano. Caralho! De graça. E ele me não, mano. Passou lá no exílio, o aniversário. Caralho, mano. Caralho, é um Pyong, é um robô, mano. Ah, mano, mas você não fala pra uma pessoa que tá tipo, ô, daqui três de aniversário. Não, pela minhas contas, você não vai estar aqui, não. Caralho. Mas eu acho que eu fui mais de boa nesse... Acho que por causa da fazenda, assim. Eu já tava meio tranquilo, sabia mais ou menos o que que aconteceu. Pô, daqui a pouco você aqui acaba. Esse aqui vai gravar, esse aqui vai entrar, esse aqui não vai entrar e tal. Tinha depoimento também que podia falar tudo. E aí eu fiquei mais de boinha, assim. Não saí zoado. Fazenda tinha cachê também? Tinha. Porra. Cachê é bom. Tinha.